Marina Marina Boe, um ser cheio de humanidade Que Deus mandava-nos A consolança de minha tristeza Boe, um santo a ser igual Boe, minha consolança Já que eu vou eu, minha alta Boe, um ser cheio de humanidade Que Deus mandava-nos A consolança de minha tristeza Boe, um santo a ser igual Boe, minha consolança Em Croyó, minha alta Marina Flor querida Boe, tudo na vida E Jean Crenou a demorrer Amor, migri e paz Minha felicidade está na boa mão Nunca poder viver sem bom Só na ponte em fé Mamonha a luz Está na população E aquele raiá É um esplendor Di amor Na noite Amor, migri e paz Amor, migri e paz E aquele rai Viver a glória Vou te dar Toma, migri e paz Viver a glória De amor Vou eu ser cheio de humanidade Que Deus manda para mim Para a consolança de minha tristeza Vou eu, santa sem igual Vou em minha consolança Já te roiou a minha alta Sou na conta em fé O amanhe a luz Tá na meu coração De aquele raiar É um esplendor de amor Na nossa vida Sou na conta em fé O amanhe a luz Tá na meu coração De aquele raiar É um esplendor de amor Na nossa vida É um esplendor de amor Na nossa vida É um esplendor de amor Na nossa vida É um esplendor de amor É um esplendor de amor É um esplendor de amor É um esplendor de amor